O anjê é o ciberbo Sabe, é o anjê é o ciberbo Você é o ciberbo O anjê é o ciberbo O anjê é o ciberbo O que é 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 O Angê é assim de amor Como é? O Angê é assim de amor Saiu uma forceira Se ele me derrubar Eu olho na espécie Se ele me derrubar Na sua Ele me derrubar O Angê O Angê é assim de amor Como é? É o ao Nasceu de nós É o ao É o ao O Angê é assim de amor 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 Saiu uma força O Angê é assim de amor O Angê é assim de amor O Angê é assim de amor Amém, o anjo, o anjo, o cibercú, Mas tem de pé, saiu, mas você é, Eu tenho que falar, mas aqui eu não sei se eu, Amém, esse anjo, o anjo, o cibercú, Eu amo, o anjo, o cibercú, Eu amo, o cibercú, Eu amo, o anjo, o anjo, o cibercú, Amém. 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 O alá de Chile, oi, ele foi O alá de Chile, o alá de Chile O alá de Chile O alá de Chile O alá de Chile Pus e pus, a chumar jambini O alá de Chile Pus e pus, a chumar jambini O alá de Chile O alá de Chile O alá de Chile O alá de Chile Vamos, vamos lá, deixa eu ver A missão não queria porque Para não queria vir Vamos, graço e Que é o meu peitão? Graço, papá bonit Graço, bonit Graço, bonit Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha 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 Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Olha, olha, olha Olha, olha, olha Olha, 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 olha Olha, 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 olha Uau! Uau! Quando o anato vai ser... Ai, ai, ai! Uau! Uau, uau! Quando o anato vai ser... Uau! Uau! Lato o mar, Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 Obrigado.